Fala aí, povo bonito, aqui é o Lala0202, trazendo aqui pra vocês o nosso canal mais uma gameplay, com certeza mais do que época. E dessa vez, galera, estamos aqui para quê? Para jogar um jogo que eu ando jogando muito. E vamos deixar claro aqui, jogar muito não quer dizer que estou jogando bem. Não estou, não estou jogando bem, mas eu estou tentando o quê? Fazer o meu máximo. Eu sei mais ou menos as coisas que eu não jogo. Estamos aqui para jogar o quê? Rainbow Six Siege, que é o novo FPS da Ubisoft, que na moral é muito bom. Eu, o Authentic, o Peck, o Batata, tá todo mundo viciado nisso aqui. É basicamente um jogo 5 contra 5, onde você tem que atacar ou defender. Todo mundo tem os objetivos e tudo mais, e é simplesmente muito bom, muito bom mesmo. A gente vai começar defendendo, e o jogo tem várias classes, vários tipos de personagens que você pode ser. Eu escolhi o Mewt, que é um cara muito legal. Por quê? Porque ele tem roteadores de internet. Aí ele vem aqui e bota aqui uns roteadores show. Aí, peraí, aqui, pronto. Bota aqui um roteador. Brincadeira. Ele impede que drones inimigos cheguem perto de onde ele está. Tipo assim, porque a galera que ataca, eles têm drones. Como assim eles têm drones? Esses drones voadores? Não, são drones terrestres. Isso quer dizer o quê? Que eles têm... Cala a boca, mano. Cala a boca. Aqui, aqui, ó. Isso aqui são drones, tá vendo? Isso aqui são os drones. E eu impeço dos drones chegarem perto da área que a gente tem que defender. Onde é que é a área? Onde é que eu tenho que defender? Cadê a área que eu tenho que defender? Defendo o objetivo. Cadê o objetivo? O objetivo é ali, mano. E eu tô fora do objetivo. Qual é, time? Tô fora do objetivo, mas tudo bem. Vamos reforçar aqui, então. Não vou botar escudo, vou reforçar os bagulhos. Vamos deixar a sala blindona pra que ninguém chegue perto de nós. Aqui, ó. 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 Quero ver. Quero ver. Uma coisa muito da hora é que tudo, tipo, no cenário do jogo dá pra ser destruído, tá ligado? Então, tipo... Meu pé na... Meu pé na porta. Meu pé na porta. Ele disse pra eu tomar cuidado com meu pé na porta. É verdade. Então, peraí que eu vou tirar o escudo daqui. Muito obrigada aí por... Por me dar o toque aí. É nóis. É nóis, mano. É nóis. Tô preparado. Se surgir o inimigo, o inimigo será baleado. Só isso que eu digo. Eita. 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 Ai, você... Tá sendo detectado. Só detectado não. Matou quatro, mano. Só termina. Onde é que tá o cara? Onde é que tá o cara? Tu sabia onde é que tá o cara pra eu fazer o meu serviço aqui, rapá. Ó. O maluco... O maluco tá... Tá... Tá chegando ali. Ele tá aqui nessa porta aqui, ó. Ó. Vamos se esconder. Eu tô escondida. Peraí. Ó. Ó o pezinho. Ó o pezinho. Ó o pezinho do maluco ali. Dá o pezinho, louro. Dá o pezinho, louro. Aqui, ó. 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 Aqui, ó. Ó. Ó, ó. Rapaz! Ó, menina finalizando! Aqui, ó. Ó. Tô como? Tô como? Tô aqui, ó. Agora é nossa vez de atacar, galera. Eu vou com esse carinha aqui, porque esse maluco tem um machadão. Esse cara tem um machadão. Ele abre... Ele abre porta. Você quer uma porta? Eu abre pra você. Estamos do lado do atacante agora e temos que encontrar a área que a gente tem que invadir. Certo, ó. Provavelmente já encontramos. Já encontrou. Já encontrei. Ó, tô pulando. Ah, aí, ó. Viu? Isso acontece. O maluco botou o roteadorzinho da internet. E eu me lasquei. Não sei se vocês perceberam, mas o mapa é um avião. O mapa é um aviãozinho aqui. Dá licença aí, brother. Que eu tenho um bagulho aqui que se eu quiser eu derrubo a parede que for. Quer ver, ó? Quer ver, ó? Vou com esse maluco aqui, porque ele parece que sabe jogar. Ó, os malucos estão... É aqui dentro. Presta atenção. Eles estão lá embaixo. Ele vai... Vai explodir o rolê. Ele vai explodir o rolê. Quando ele explodir o rolê... Vou tacar a granadinha. Olha a estratégia. A gente vai invadir por cima. Ele vai botar um bagulhinho aí no chão. Que vai tacar três fucking granadas lá dentro de uma vez. Então, presta atenção. Vamos ver quantos ele vai matar. Quantos ele vai matar? Um. Ó, ó. As granadas indo, ó. Ó, vai explodir. Matou um. Dois. Dois morreram nas granadas, rapá. Dois morreram nas granadas. Vai botar mais uma. Presta atenção. Vai, rapá. Matou mais um. Matou mais um. Aqui, ó. Cheguei e desci. Cheguei... Aí, ó. Menos, deu nem tempo. Deu nem tempo. Desci e acabou. Eu caí daquela partida. Estamos em outra partida. E agora vamos começar aqui uma nova partida, né? Ó, logo... Logo já saí pulando aqui. Temos que invadir a residência. Temos que encontrar um refém. Temos que salvar uma vida. E eu fiz uma cagada muito grande. Eu peguei uma classe que não é muito boa pra refém, não. Tá ligado aquela que explodiu dois caras na última partida? Então. Eu peguei essa. Aí eu posso explodir o refém. Se eu explodir o refém, a gente perde. A gente não pode explodir o refém. Porque se eu explodir o refém, a gente perde. Vamos invadir por onde, time? Vamos invadir por onde? Ó, ó. Ó a câmera ali, ó. Tá vendo, ó? Ninguém pode ver nossas ações aqui no momento. Aí, ó. Arrombou. Mete a cara, tio. Se arrombou, toma a responsabilidade. O rolê é seu. Você que arrombou aí o negócio aí. Vamos lá. O refém está ali. Ali é o nosso objetivo. Vamos lá. Arromba aí de novo. Bate aí no negócio. Bate o martelo. Vem que a porta tá aberta, né? Não tem porquê. Ó, tá vendo que tá saindo faísca ali? Se a gente chegar ali, nós vamos tomar uns eletrocutados. Ah, dá na cara. Vamos tomar uns eletrocutados. Aqui a câmera. A gente tira a câmera daqui. Tá vendo? Tá vendo? Ó a menina trabalhando taticamente. Mete a cara, tio. Vamos. Ó o refém aqui, ó. Ó o refém aqui. Vamos lá. Vou ser vida louca. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ok. Eu tentei. Eu tentei fazer obsessivo. O refém tava sozinho dando sopa. Caraca, os malucos tão tudo ali em cima. Tão tudo ali em cima. Coé, mano. Coé. Coé. As coisas. Mataram o refém. Que idiota. Que idiota. Isso aí. Reforça isso aí. Porque eu não quero ninguém explodir nessas paredes aqui, não. Você tá entendendo? Isso aí. Reforça isso aí também. Já encontram o refém. Coé. Posicionou os roteador no lugar. Ó, 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 ó. Ó. Acertei. Aqui, ó. Ih, rapaz. Aqui vai dar ruim, hein. Vou botar uns aranfarpados aqui, ó. Isso. Caraca, rapaz. Ó, olha ali o tanto de coisa que botaram ali. Ali tem um bagulho pra destruir granada. Tem granada. Eita. Tem um sniper aqui, hein. Sai da frente. Sai da frente. Sai da frente. Sai da frente. Aí, burro. Ah, tá de... Ele tá de escudo. Ele tá de escudo. Ele tá de escudo. Tá de escudo. Deixa eu recarregar aqui, ó. Tu vai tirar no refém? Vou pegar cover no refém, hein. Vou pegar cover no refém. Aí, ó. Ah, na cabeça. Headshot. Toma na cara. Eita, Giovana. Tô só com medo. Tô só com medo. Só tô observando aqui. Alguém do time tá caído? Cai não, hein. Eita. Eita. Isso, time. Quadeceu. Isso aqui eu não consegui. Isso aqui eu não consegui. Isso aqui morreu. Não entrou nem em estado... Estado... Eita. Não entrou nem em estado de coma. Isso aí. Caralho, porra. Porra. Por trás aí me ferra, brother. Cadê aqui o cã? Coé. Me varou. Nem acertou na minha pessoa. Tirou. Tirou no... Coé. Temos que ir atrás do refém agora, rapaz. Ô, gente. Peraí, cadê o refém? Cadê? Refém. Refém contrata. Aqui, 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 aqui. Ó, pra acessão. Pra acessão da menina. Ih, não pulou. Eita aí, eu passei por cima. Vou deixar o meu bagulho aqui no meio do refém. Ô, refém. Me protege aí, hein, mano. Me protege aí. Vou deixar aqui no colo do... Então vamos subir. Mudar a postura aqui pra gente ficar de cabeça pra baixo. O refém tá aqui. Calma. Ó. Ó o headshot. Ó o headshot no menino. Ó o headshot no menino. No menino. Olha o headshot aqui. Eita. Eles têm um negócio ali que tiram as granadas, hein. Cadê? Só tem eu viva. Ó o meu senhor. Ah, maluco. Mesmo... Pontei a cabecinha pra fora. Mãe, que caé. Coelho. Tava nem me vendo aí, ó. Ó. É. Eu sou meio burra também, né, mano? Eu fiz a surpresa. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se gostou mais, não compartilha nas suas redes sociais. Se quer mais vídeos de Rainbow Six Siege aqui no canal, deixa o like. Fala aí, maluco. Quero mais vídeos de Rainbow Six Siege aqui no canal. Me avisa aí que eu trago pra vocês. Eu sou muito ruim. Eu realmente eu tento. Mas eu gosto muito do jogo. Eu tô melhorando. Já fui bem mais pior. Mas é isso aí, né? Então, meu povo. A gente fica no banquinho. Muito bem. Beijo. 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 Beijo.